Senta, fica à vontade. Vou pegar um cafezinho pra você. Ah, vai sim. Puta merda. Que pensão ridícula. Olha o chão disso. Eu nunca pisei no chão desse. Nunca. No máximo porcelanato. Olha a parede. A parede é ridícula, cor de merda. Olha essa parede, mostrada com azul. Da onde combina isso? Botou três borboletas pra disfarçar, ficou mais ridícula ainda. Olha lá, copou na casa turuna. Ridícula. Seu cafezinho. Eu, lá em casa, não tomo café nesse copo de mendigo, de jeito nenhum. Mendigo toma em boteco. Deus me livre, tô horror desse copo que toma café da manhã. Olha aqui, na minha casa eu mandei um arquiteto fazer. O cara era viado, mas eu deixei fazer, porque ele era talentoso. O que importa é isso, né, na verdade. É, mas então você pega um arquiteto e isso aqui vai ficar maravilhoso pra sua instituição de caridade, não é isso que você quer fazer? É isso que eu quero fazer. Eu quero pegar os toscos da rua, tirar os mendigos mesmo, os perrapados, botar aqui dentro, botar camiolo pra ele, dar um sussabé. Oi? Quero cuidar deles aqui dentro. Isso é um gesto muito bonito. Maravilhoso. Você com esse peito, você não tá muito velho pra esse decote, não, gente? Ih, maluca! Que isso? Isso aqui, pô, nunca é tarde pra gente se valorizar, se sentir linda, entendeu? A pessoa quanto mais belezinha, ela tem que ir se fechando inteiro, mas de cada idade que ela passa, é um botão que ela perde. Você já devia estar enforcado com a gola rolê aqui, ó. E você? Eu tô enforcada, cheia de jóia, você é lotada de jóia. Tchau. Tchau.